O município de Farro tomou a Primavera Literária, um evento que tinha sido, portanto, a primeira edição foi no ano de 2017, no âmbito do programa 365 Algarve, e nos últimos dois anos a Primavera Literária foi suspensa por efeitos da pandemia e, portanto, é com muito prazer que o município de Farro retoma a realização deste evento. A Primavera Literária, este ano, com uma novidade, temos um parceiro na organização deste evento, que é o Ginásio de Farro, uma associação cultural do nosso concelho. Este evento integra a Feira do Livro de Farro, que já vai na sua 45ª edição e, portanto, mais uma vez, integra a Primavera Literária. Quisemos fazer aqui a inauguração desta exposição, que eu convidei o Adriano. Eu gosto muito do que ele faz. Nós já tivemos aqui uma outra exposição de autores literários e foi muito bonita. e eu fiz-lhe aqui um desafio. O Adriano Aix é professor de bibliotecário e a pintura é o seu hobby. Uma área tão, tão importante que a biblioteca desenvolve na sua ação multifacetada e é com esse intuito também que eu resolvi atrair mais uma vez esta iniciativa e continuarei a colaborar com todo o gosto. E enquanto funcionário público, porque a nossa função não se esgota na escola, eu também trabalho numa biblioteca que acolhe crianças desde o pré-escolar até ao quarto da escolaridade e é com muito prazer. Partilho convosco uma parte da minha vida, que é a pintura sem qualquer tipo de formação. Sou uma alta convidada e não me faço para vender, faço-me simplesmente para me libertar daqui até com os fantasmas que habitam-me por aqui. Então, muito obrigado pelo convite e será sempre um prazer estar convosco. Mas queria dar aqui apenas uma nota, apesar de a Sandra já ter falado nisso, mas dar aqui uma nota especial desta colaboração, desta co-organização do ginásio, porque hoje acertamos aqui um novo processo na nossa relação com o associativismo, que é este sempre, obviamente, com muito foco no associativismo cultural nos últimos anos, razões que outros pais a muitos conhecem, mas esta é uma nova colaboração e com a relação que nós acertamos agora com as associações culturais e as convidarmos a serem co-organizadores de eventos que habitualmente eram exclusivamente da Câmara. A Primavera Literária, hoje, inicia esse processo, mas vamos ter um conjunto de processos, já com associações com outras, associações culturais, que já acordamos para iniciativas que habitualmente eram desenvolvidas exclusivamente pela Câmara e vamos lançar com outras, esta aqui com o ginásio, obviamente, foi óbvia, claramente encontramos o parceiro, estamos a falar dos livros, de contos, de literatura, obviamente, de poesia, teríamos que ter com o ginásio, obviamente, como parceiro, que foi indiscutível, mas noutras onde temos, onde eventualmente pode haver várias associações culturais com o mesmo perfil de trabalho, vamos abrir candidaturas dentro do nosso aspecto cultural, do nosso aspecto das associações culturais, que hoje já são mais de 50, para criarmos aqui, termos aqui novos parceiros, co-organizadores das nossas iniciativas, que passam a ser conjuntas. Portanto, é uma iniciativa da Câmara, do PEC, obviamente, como do ginásio. Portanto, é isso que vamos, vamos, vamos continuar, sem dúvida nenhuma, estamos agora a inaugurar, mas já sabemos daquilo, como trabalho, que já foi feito até aqui, que valeu a pena este, este passo e que vamos desenvolver num conjunto de futuras iniciativas com outras associações culturais. E, por exemplo, era só esse de desenvolvimento, num ano em que o ginásio celebra os 125 anos, uma data importante e que poucas associações, esse pode, é o ano em que esteve a esta idade, e que está viva como sempre tive, mas cada vez com mais velocidade, e é muito importante para nós. Muito obrigado ao ginásio por ter aceito este desafio de, em conjunto, organizarmos esta matéria. Como sabem, o Ginásio Clube de Faro tem uma grande tradição na parte da palavra, da poesia, da escrita, da reclamação. Exemplo disso, e eu tenho que repetir sempre isto, mas foi a primeira vez que o António Leixo participou nos jogos florais em 1937, foi no Ginásio Clube de Faro, e a partir daí nós quisemos honrar esse compromisso e criamos um grupo ligado à poesia e à reclamação chamado Calceleiro de Letras, os quais deram origem a um festival com o Spokka Nord, que já vai para a sétima edição deste ano, e a partir daí começamos a criar contactos e laços com outros artistas nesta área, e penso que também foi um dos motivos, um dos grandes motivos, que levaram, obviamente, o município e a Biblioteca a convidar o Jornal da Cultura de Faro. Pois, muito gratulado por estarmos aqui neste edifício, deste equipamento, porque, embora o município desenvolveu, há 22 anos que está ao serviço de todos aqueles que aqui queiram vir, e que é um equipamento de excelência, com tudo e mais alguma coisa ligado à escrita, à produção autêutica do futebol, por aí fora, e, portanto, é também um espaço de eleição para estarmos aqui hoje a inaugurar e a abrir este evento, que, como a Sandra acabou de referir, há dois anos, depois, três anos, que não se realizava, com as circunstâncias e todas, que todos nós sentimos na pele, e, portanto, é com muito gosto que estamos aqui hoje retomando a normalidade da nossa vida, antes de 2020, com a abertura deste espaço também. Não tínhamos esse hábito, e acho que é uma boa iniciativa, trazer para as nossas atividades outras coletividades, outros apoios, outras ajudas, porque, como se estima dizendo, as cabeças pensam sempre mais. E, portanto, o facto de estarmos aqui, desta vez, com o ginásio, com a equipe do ginásio, certamente que poderemos ter aqui uma visão diferente, melhorada, com maior interação, e nas outras atividades que vamos desenvolver ao longo do ano, serão todas, certamente, algumas não há grande possibilidade, mas naquelas em que, certamente, algumas das coletividades que temos no Conselho nos poderão ajudar, certamente que iremos fazer isso. É uma forma também de trazer para as nossas atividades mais criatividade e estimular, ao fim e ao cabo, quem está de outro lado, também a participar e a trazer ideias. E, portanto, deixava aqui esta palavra de apreço ao ginásio, ao Pedro e à sua equipa, por terem aderido a este evento e à organização, ao fim e ao cabo, deste evento. Mais Algarve. O Algarve, num clique.